Bom dia a todos, companheiros. Nesse vídeo me refiro, me dirijo principalmente aos socioeducadores do Estado do Ceará. Vocês, como todos sabem, sabem que nós criamos um sindicato em 2018, esse ano, 13 de julho, fez três anos da criação do sindicato. E o sindicato existe, porque por lei, segundo a CLT e a Constituição Federal, quando um grupo de trabalhadores se submete a criar um sindicato, a partir do momento que ele protocola esses documentos no governo federal, publica no Diário Oficial da União, e foi publicada a documentação do nosso sindicato, esse sindicato já existe. Mas os senhores sabem também que patrões são contra empregados e dificultam sobremaneira a criação de um sindicato. Eles não querem, eles não querem reclamação, eles não querem melhorar as condições de trabalho. Nesse sentido, nós temos sofrido muito. Eu estou afastado, a qualquer momento posso retornar. Estou aguardando apenas a ordem judicial para retornar os serviços. O sindicato ficou parado, paralisado, por um ano e meio por questão da pandemia, sem fazer reuniões, e nós tivemos que abdicar. Nós tivemos que abandonar nossa sede. E isso foi ponto para a empresa, a SES, e para quem é contra o sindicato. Por isso, eu venho chamar a sua atenção, companheiros. Nós queremos retomar nossas lutas. Nós queremos retomar a luta por dignidade, por melhores condições de trabalho, por melhores salários. E essa luta só é conseguida com a união de todos. Nós estamos aqui pedindo a você, sócio-educador do Estado do Ceará, fortaleça seu sindicato, contribua com o sindicato, dê a sua contribuição mensal. Entre em contato com o Júlio César ou qualquer diretor do sindicato. Peça o número da conta e contribua, companheiro. Enquanto nós aguardamos a PEC tramitar, e essa PEC vai ser muito favorável para todos. Não importa se é de Grateros, de Juazeiro, de Sobral, de Fortaleza, todos serão beneficiados com esta PEC. E eu não quero aqui dizer que estou trocando a sua efetivação por pagamento. Não. Essa taxa é para a manutenção do sindicato. Nós precisamos alugar uma sede, retomar os nossos trabalhos, comprar os móveis, pagar luz, água, a internet. Nós precisamos ter uma sede, alugar uma sede novamente. Por isso eu venho aqui lhe pedir que você contribua, volte a contribuir com o sindicato. A questão do horário, essa escala de serviço que aí está, fomos nós com muita dificuldade que fomos ao Ministério Público, pagamos o advogado, o doutor Luiz Paulo, para que ele brigasse com a SES, que não queria nem aceitar ele na sala, porque dizer que nós não tínhamos carta sindical, mas o juiz lá entendeu que, mesmo sem a carta sindical, nós somos sim sindicato e representamos a categoria. E a ata está aí para quem quiser, basta pedir à diretoria que nós temos a ata do Ministério Público. Agora, essa reunião, com mais de 500 visualizações que nós fizemos, tivemos que pagar um técnico para fazer o link para Sobral, para Juazeiro, para todo o país no YouTube, mais de 500 visualizações de socioeducadores no estado do Ceará. A fora, as pessoas que estavam presentes assistiram e viram o gabinete do deputado federal José Nobre Guimarães se comprometer em nos ajudar a levar a PEC, que vai efetivar você. E essa semana, o deputado Guilherme Sampaio, que está conosco, está negociando com o governo para renovar o seu contrato. De um ano por mais um ano, ou dois anos por mais um ano. Vamos esperar. Isso é luta. Mas eu quero aqui encampar novas lutas. Eu quero que vocês entrem em contato para nós brigarmos pela periculosidade, pela insalubridade. Vamos chamar de risco de vida e insalubridade. Mas, para isso, eu preciso pagar, advogado. E eu preciso que você contribua com o sindicato. Volte a contribuir. Seja membro do sindicato, seja parceiro do sindicato. Essa hora é hora de união, de nos darmos as mãos, de estarmos juntos. Afora isso, tem também os benefícios de lazer. Nós queremos fechar um contrato com clubes. Um clube lá na Cascatinha. Um clube aqui na praia. Próximo de Fortaleza. Para que você, sócio-educador, possa levar a sua família lá na Cascatinha. Tem, inclusive, apartamentos. Tem uns apartamentos lá que você poderá levar a sua família. Passar um final de semana. Mas, para isso, você tem que se filiar e contribuir com o sindicato. E, para que isso aconteça, nós precisamos remontar o nosso arquivo. As nossas filiações, que são 650 filiações. Eu preciso ter uma sede. Por isso, eu preciso da sua ajuda agora. Nos ajude. Ajuda o sindicato a ajudar você a manter o seu emprego, os seus benefícios. Lutar por seu risco de vida, que é 30% do seu salário, e pela insalubridade, que pode chegar a 40% do piso salarial. Vem comigo. Se filie. Não fique só, fique sócio. Nós temos um advogado atuante, que já ganhou questões e resolveu problemas de quem foi exonerado injustamente pela SES. Por isso, eu peço. Vamos nos dar a mão. Vamos unir. Venha. Ajude o sindicato. Não custa nada você contribuir com quem está brigando por você. E eu conto com você mais uma vez. Os próximos vídeos serão para dar a boa notícia para a categoria no Estado do Será e para os sindicatos, associações ou comissões em todos os estados, que logo, logo estaremos postando e mostrando para vocês aqui no vídeo. Uma PEC tramitando. E essa PEC é que vai garantir a sua efetivação e a realização de concurso público em todos os estados do Brasil. Mas você que está trabalhando será respeitado e terá seu emprego preservado. Essa é a PEC da efetivação que nós estamos aguardando a sua tramitação a qualquer momento. No mais, é desejar a você um abraço. Deus abençoe. E pedir a você que venha conosco. Venha conosco, compartilhe a informação, vá nos grupos, ajude o sindicato. O sindicato precisa de você agora. O sindicato precisa da sua ajuda agora, nesse momento. Contribua com o sindicato. Deus te abençoe. Dê a sua contribuição mensal. Todo mês. R$ 45,20. 20% do seu piso salarial. Essa é a nossa contribuição mensal. Bom dia. Até a próxima oportunidade.